O Jogo da Imitação é um filme que todo profissional de computação precisa assistir. Principalmente se esse profissional tem a ideia, o pensamento de entender como que a computação começou, como que os primeiros computadores foram criados e compreender como que ocorreu essa evolução dos computadores lá do início da computação até os dias de hoje. E nesse vídeo eu vou falar pontos importantes deste filme que vão fazer você sair correndo agora para poder ir assisti-lo. Olá, bom dia Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Código CEO. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um filme essencial para você, que é aluno de computação, aluno de ciência da computação, gestão de TI, análise de sistema, sistema de formação, não importa. Se você é da computação, então vou te apresentar este filme que para você ele é essencial, é necessário que você assista. E a parte legal, você estará aprendendo sobre a história da computação e ao mesmo tempo fazendo aí uma sessão de cinema, né? Então já prepara a pipoca aí para o final de semana, porque nesse final de semana eu quero ver você assistindo a este filme, hein? Pô, e só o fato de eu estar recomendando um filme aqui no canal, isso já vale o seu like. Então, não perde tempo. Clique em curtir, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe um comentário falando o que você achou desse filme depois de assisti-lo. Só um detalhe, isso daqui não é uma crítica de filme, tá? Eu não sou formado em cinema, então não tenho know-how para poder falar sobre críticas de filme. Isso daqui é só uma visão de quem é um cinéfilo, realmente gosto muito de assistir a filmes e também sou da área da computação, então é uma visão de um profissional de TI quanto ao filme que estarei falando. Ah, e detalhe, fica comigo até o final desse vídeo, que mais para o finalzinho eu vou te mostrar quatro curiosidades que eu tenho quase certeza que você não sabia nem sobre o filme, nem sobre a história da personagem principal deste filme. E também vou te deixar um link para que você consiga assistir a este filme totalmente gratuito. É isso mesmo, de graça, sem ter que pagar nada e, principalmente, não é nada ilegal. Você vai conseguir assistir sem ter que burlar sistema nenhum, ok? Bom, o filme ele gira em torno da história da máquina de Turing, ou máquina de Turing, se você preferir, que foi criada por Alan Turing, personagem este que é interpretado no filme por Benedict Cumberbatch. Se você não está associando o nome à pessoa, talvez se a gente colocar uma capa nesta personagem, aí a sua associação fique mais fácil. Benedict Cumberbatch, ele é o mesmo ator que interpretou Doutor Estranho, Sherlock, a série, né, dentre vários outros filmes. É, mas não vamos ficar falando aqui do Benedict, o foco não é o Benedict, a gente veio aqui para falar do filme, o jogo da imitação. E o filme, ele relata a história de Alan Turing, que foi um matemático, criptólogo, foi também um cientista da computação britânico, que ajudou muito o exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele trabalhava especificamente no departamento de criptologia, que fazia a questão de desencriptar mensagens que eram trafegadas pelo exército nazista entre as suas tropas. Então, o exército britânico interceptava essas mensagens, fazia a decriptação dela, né, decodificava e tentava se antecipar as ações do exército nazista. E por que você, aluno de computação ou profissional de computação, deve assistir a este filme? É simples, porque você, enquanto profissional de TI, conseguirá perceber como que funcionou ou funcionava na época a lógica computacional por trás de uma estrutura daquela época. E, vale ressaltar, aquela estrutura lá de trás, da época da Segunda Guerra Mundial, ela que embasou as máquinas que foram criadas a partir de então e, por isso, hoje você tem aí um celular para poder utilizar e um computador na sua casa para você poder estar assistindo a este vídeo. E, claro, você verá como que a computação conseguiu contribuir para a derrota do exército nazista, ou seja, como a computação conseguiu ser importante em um evento mundial tão grandioso como foi a Segunda Guerra Mundial. Ressalto, se você é aluno de computação profissional de TI, você precisa assistir a este filme. Tá, beleza, professor. E onde eu consigo assistir a este filme de graça? Aqui na descrição deste vídeo, eu estou deixando o link da Amazon Prime Video. A Amazon tem um segmento muito grande de atuação. Servidores, o próprio e-commerce e tem também o seu próprio sistema de streaming. Esse sistema de streaming é chamado Prime Video. E o link está aqui na descrição para que você consiga assistir totalmente, de graça, esse filme que eu estou te recomendando e muitos outros que tem lá no catálogo da Prime. Você vai ter 30 dias para poder assistir a qualquer filme que você queira, quantos você queira, séries, enfim, tem um monte de coisa lá dentro do catálogo deles. E depois desses 30 dias, se você quiser cancelar, cancela. Sem problema nenhum. Se quiser continuar, aí você vai pagar só R$ 9,90 por mês. Isso, R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 por mês. Até a pipoca do cinema é mais cara do que R$ 9,90. Então já corre lá, pega o link que está aqui na descrição, faz seu cadastro, se inscreve direitinho e já assiste esse filme Show de Bola, que é o jogo da imitação. Algumas curiosidades a respeito desse filme. Vamos lá. Curiosidade 1. A máquina de Turing não foi o primeiro computador automático e programável do mundo. Ele é vendido como se fosse isso, mas na verdade ele não foi o primeiro. O primeiro foi um computador chamado Z3, criado pelo exército alemão. Curiosidade 2. Alan Turing, ele era homossexual. E depois dos seus grandes feitos com a máquina de Turing durante a Segunda Guerra Mundial, depois de tudo isso, ele foi condenado e teve que optar ou pela castração química ou então pela prisão. Ele acabou optando pela castração química. Curiosidade 3. Devido a sua desmoralização em decorrência da revelação de que ele era um homossexual, o que na época era algo assim inaceitável na sociedade daquela época, ele acabou cometendo suicídio. Ele comeu uma maçã, envenenado com cianureto, proposital, foi suicídio, para poder se livrar da pressão que ele sofria pelo fato de ser homossexual. Curiosidade 4. Boatos dizem que Steve Jobs, como uma forma de homenagear Alan Turing pelos seus feitos e sua importância para a computação, criou o logotipo da Apple Maçã, baseado na maçã que Alan Turing ingeriu envenenada com cianureto. Lembrando, isso não tem nenhuma base ali comprovável, é apenas um boato. Mas é algo interessante que faz certo sentido. Só para lembrar, se você quer assistir ao filme O Jogo da Imitação, que conta a história da máquina de Turing, o link está aqui na descrição, para você acessar diretamente na Prime Video, lá da Amazon, e conseguir assistir de graça, sem ter que gastar nada. E depois, se você quiser, você paga só R$ 9,90 por mês, para poder usar esse sistema de streaming que está crescendo a cada dia. E, claro, tem uma empresa grande por trás, como a Amazon. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like para eu saber que o conteúdo te agradou. E deixa também um comentário. Escreve aqui o que você achou do filme, o que você achou dessa abordagem feita aqui pelo código CEO, quanto à recomendação de filmes, porque a ideia é criar um quadro aqui no canal, em que eu recomendo, pelo menos uma vez por semana, algum filme de computação para você, que é profissional ou aluno da área de TI. Aí, claro, já aproveita e compartilha este vídeo com a galera, agenda em uma sessão pipoca para o final de semana, nem que seja online, cada qual na sua casa, ou então todo mundo protegido com máscara, em decorrência dessa época pandêmica que vivemos, já agenda uma sessão de pipoca para assistir esse filme. Você vai estar assistindo o filme, e ao mesmo tempo se divertindo e estudando. Olha só que fantástico. Bom, obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Obrigado mesmo, de coração. E o objetivo deste canal é justamente prover conhecimento e informação para você, que é profissional da computação. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Ótimo filme. Prepara pipoca, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho